Eu tenho muito talento. Bem o que eu imaginava. Essa é a entrada da Sala Comunal da Sonserina. Para conseguir entrar, basta apenas dizer a senha correta. Aspiração. Muito bem. Sonserina! Aspiração. Gostei dessa sala aí. Muito bem. Mas todo mundo... Agora, vá em frente e durma um pouco. Todo mundo chegou assim fora dessa merda e acabou? Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula.